Bom, tô aqui pra minha revanche, tá? Chegou? Último vídeo, último vídeo, a maimota me humilhou. E hoje eu não me importo com nada, eu me importo apenas com a minha revanche. Como que eu jogo a faca mesmo? Eu não lembro. Hã? Como que eu jogo a faca? Eu não lembro. Os dois botão, mamãe, os dois botão. Ah, os dois botão. Não, tem aqui tocando foco em mim. Não, mas não tá funcionando, mamãe. Ah, não é o dois botão. É o dois botão. Não é o dois botão, é só segurar. Você tava mentindo pra mim, você quer me matar. Tudo bem. E fala, pessoal, aqui é o Lucas. Ei, oi, mamãe, tinhas. Aqui quem fala é a Dinha. E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos Dois Marmotas. Lucas Demetrio. E nós estamos aqui de novo com o Mega Knife Simulator. Aqui o... Ai, eu morri. Ô, mano, eu tô acertando você, véi. Morri, tio. O que tá acontecendo aqui? Não, parou que eu tava fazendo minha abertura. Pronto, agora tá valendo. Agora tá valendo, hein, gente. E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos Dois Marmotas. E, galera, vamos lá. Ah, eu não me importo em perder. Eu posso morrer um milhão de vezes isso daqui. Eu realmente não ligo. Eu só quero derrotar a Dinha. Entendam isso. Eu tô matando um, tem outro me matando. Eu só quero... Mas eu ainda não achei a Dinha. Você não achou, não? Eu ainda não achei você, Dinha. Sorte sua. Eu ainda não matei ninguém. Eu ainda não matei ninguém. Como assim? Eu ainda não matei ninguém. Eu ainda não matei ninguém. Eu ainda não matei ninguém. Dinha, que história é essa? Ah, matei dois aqui. Você tá com uma faca diferente, Dinha? Nossa, minha faca não é faca. Minha faca é... É uma espada. Nossa, ela é muito futurista. Foi um futuro tecnológico cheio de coisas. Ah, ah, ah. Cadê o Lucas? Ah. Aqui, aqui, aqui. Matei. Não foi eu que matei? Não foi eu que matei? Como que não foi eu que matei? Aqui. Agora foi eu que matei. Boa, Lucas. Lucas tá sensacional. Lucas sensacional. Nossa, eu matei mais um. Nossa, o Lucas tá no stop, amor. Oi, mamãzinha, beleza? Onde você tá, Dinha? Eu aqui, ó. Ela ali. Que faca é essa, meu irmão? A faca que vai ter pra... Matei! Já passei a faca. Nossa, no primeiro tomo fronto, amor. Nossa, carinho, meu amadori. Comecei bem, galera. Quem se lembra, no vídeo passado, eu não consegui derrotar a Dinha nenhuma única vez. Dessa vez, já consegui derrotá-la da primeira vez. Tava no stop, eu matei uns pá, já tava no stop. Nossa, foi sensacional, foi fantástico. Eu tô com quatro de dinheiro. Eu tô com 704 de dinheiro. Será que eu consigo comprar alguma coisa? Eu não sei. Mas, galera, eu quero ver, então, o que é vocês deixando nesse vídeo já pelo menos 6 mil likens, Marmotinhas. Eu tenho certeza que a gente consegue, hein, meus queridos Marmotinhas. Mano, tá aqui lindamente essa faca. Tá aqui lindamente essa faca. Onde que pegou? Onde que tá pegando essa faca? Aê! Boa, Lucas matou. Vou fazer a estratégia do... A estratégia do... Do gatinho medroso. É, tem medroso? Qual a estratégia? Nossa, eu queria muito esse efeito desse carinha aqui, velho. É um efeito de várias facas. Vai com calma. Ah, eu vi, ele me matou algumas vezes já. Tá bom, Lucas, vamos lá. Eu tô com o efeito das coisas vermelhas, é sangue que tá me ameaçando. Lucas, vai com calma aqui, ó. Todo mundo já me viu, né? Meu negócio do gatinho medroso não deu muito certo. Nossa, por que você tá comprando na minha frente? Por quê? Por quê? Eu tenho 48 mortos, você tá tendo 23. Por que eu sou o mais bonito? Ah, você tá com mais dinheiro. Morri, mas morri. É porque você gastou seu dinheiro comprando faca, né? Mas, eu tenho que ver. Tudo bem, a estratégia do gatinho medroso não deu certo, galera. Agora vamos pra estratégia, então, do urso avancendo. Não, o que matou? Agora é a estratégia do urso nervoso. Essa é a estratégia. Eu vou pra cima com tudo, mano. Eu só quero achadinha. O importante aqui, galera, eu já falei. Não é eu sobreviver, é eu achadinha. Se eu matadinha mais uma vez, eu vou comprar faca. Podem me matar quantas vezes que quiser. Eu vou parar no meio da cidade e vou ficar comprando faca dali. Não quero nem saber. Matadinha. Dinha. Eu mato aqui, tô aqui, esperando você. Dinha. 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 Quase, rapaz, quase bateu o moleque ali. Meu Deus do céu, galera é muito frenética nesse jogo. Galera é muito frenética nesse jogo. Ali você, meu alvo, matou eu, droga. Aqui, aqui, aqui. Matei dois, mas muito. Galera é frenética, galera é frenética. Nossa, essa pessoa... Ah, mano, tem uns três atirando em mim aqui, não vale. Não vale, não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Meu Deus do céu, não vale, não vale, não vale. Meu Deus do céu, não vale, não vale, não vale. Ah, matei. Mano, por que isso é tão difícil? Mano do céu, é muito difícil, é muito difícil. Espera aí, não vai. É difícil, sim. Nenhum escanei me acertava, não acertava os caras. Nenhum escanei me acertou. Mamor, tem que ser no taca-taca. Meu Deus do céu, eu achei meu alvo. Eu achei meu alvo. Dá de volta. Pelas costas, Lucas. É pelas costas, então? Então, como prometido, se eu matar a cedinha, eu ia parar aqui no meio da cidade e comprar faca. Então, é aqui mesmo que eu vou ficar. Shopping, vamos comprar faca. Pra comprar faca, a gente tem que ir abrindo, né, amor? As facas. Você pode comprar faca também. Comprei. Ai, que bonitinha. Comprei. Uou, que legal. Comprei. Você me matou, sou horrorosa. Comprei, não. É que não fui. Comprei. Você quer que eu consiga comprar? Comprei. Onde que eu vejo meu dinheiro ali? Eu tenho mais 160 e pouco, eu não consigo comprar essa, então. Então, eu vou equipar essa daqui. Vou equipar essa daqui. E vamos lá. Vamos ver. Que da hora, minha espadeira. Eu vou levar uma faquinha, meu unicórnio, meu, não sei. O quê? Meu unicórnio? É, ela quer, assim, ela é meio que um cavalinho, né, um bichinho estranho. Enfim, vamos lá, galera. Vamos que vamos, hein. Tem que matar mais. Matei pouco. Uou, matei pouco. Hoje não é meu melhor dia. Não é meu melhor dia, mas tá bom. Tá bom? Aqui joguei... Não, aqui... Olha, eu já tô com quantas... Eu tô acertando. Olha, eu já sou segunda do server já de novo. Sério? Sério? Você tá me zoando? Não. Meu Deus do céu, aqui vai, Lucas. Uuuu! Ui, matei mais um, não. Matei mais um. Lucas tá incrível. Matei dois aqui, já. Não, não, eu queria ir nascer ali de novo, não vale. Eu queria ir nascer ali de novo, não vale. Eu não tava preparado pra isso. Meu Deus do céu, eu não tava preparado pra isso. Aqui. Eu vou matar esse cara desse monte de faca. Ele é meu algoz. Ai, meu Deus do céu, eu me matou de forma tão forte. Só ele que me mata. Aqui. Meu Deus do céu, eu errei. Essa era a minha chance de acertar. Aqui, vai, Lucas, vai, 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 vai. Não, não, não foi, 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 foi. Você desviou. Você pode ter desviado agora, mas você não vai desviar para sempre. Ó, tô seguindo o carinha das várias facas. Ah, eu tô também. Temos um inimigo em comum. Temos um inimigo em comum, ninguém igual a dele. Ninguém igual a dele. Dinha, cadê você? Tô perto do cara desse. Eu também, eu também tô. Ele matou, mamãe. Não igual a dele, ele é mau. Ninguém igual a dele. Eu ia me vingar dele e de você ao mesmo tempo, mas não deu tempo. Não rolou, mas ele foi mais rápido. Ai, meu Deus. Ele foi muito mais rápido, rolou. Meu Deus do céu, cadê aqui, 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 vamos lá. Vamos lá, hein, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ali. O que que foi isso? Essa faca foi ridícula. A destacação de faca... A Dinha ali, a Dinha ali. Nossa, eu quase entendi você ali. Meu Deus, 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 meu Deus. Vai, 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 vai. Como que ele me matou? Eu nem tava na parede. Matou nós dois, amamos. Eu tô achando que esse cara tá de chites, meu amor. Vamos pra cima dele. Ele me matou, eu tava atrás da parede a hora que ele me matou. Como assim? Eu estava atrás da parede, a faca dele fez curva. Temos um inimigo em comum. Temos um inimigo em comum, Dinha. Eu esqueço a minha raiva por você neste momento. Eu também, também esqueci. Por alguns segundos, só até a gente matar ele. Tô brava agora. Tô brava com esse rapaz. O que que eu tô... Ah, aqui é a cerca. Mamor, quem matar primeiro ganha um doce. Quem matar primeiro ganha um doce, que doce. Não sei. Eu quero um biscoito. Tem biscoito, tem biscoito. Eu quero um biscoito. Não é bolacha pra você não, horroroso? Eu já falei o que é pra mim. Pra mim, bolacha e biscoito se complementam. Aqui, ó. Tô aqui só... Uh, foi perto essa, hein. Nossa, o cara dele tá matando geral ali, mamãozinho. Ele tá, ele não morre. Ele tá com alguma treta esse cara, hein. Nossa. Tudo bem, ele pode ser bom, mas... Ele matou, mamãozinho. De novo, mamão. De novo. Então, vamos lá. Cadê você, Dinha? Não, tá acontecendo aqui. É que eu não consigo achar uma saída daqui, assim. Eu tô meio que preso aqui. Mamão, tem na frente, mamãozinho. É, mas eu queria sair por aqui. Porque aqui que tá perto dele. Não dá pra ser preso. Carambola seca. Olha, eu mato todo mundo, os outros. Eu também, matei. Consegui matar todos os personagens aqui já, menos ele. Cadê você, Dinha? Aqui, ó. Vamos fazer, então. Não me mata. Eu não vou te matar. Tá, peraí. Eu tô tentando matar um rapazinho ali. Esse que eu matei? É. Tá, obrigado. Timinho, vamos lá. Não é bem timinho. Não é bem timinho. Porque, né, não vale timinho. Tá bom. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus, que faca é essa, rapaz? Nossa, onde que passou? Como eu errei? Mano, eu também. Tem umas que a gente erra. A gente fala como eu errei, né? Pronto, pronto. Entendi. Tem um carinha parado ali. Meu alvo. Nossa, eu tô mirando aqui, meu filho. Aqui. Cadê ele? Por que não acertou? Aqui. Vai, mas já acerta. Eu tô mirando aqui. Esse negócio não vai onde eu tô mirando. Aqui. Olha isso. Nossa, eu vou dizer que é mesmo. Olha isso. Mas vai matar você ainda. Vai. Por que ele morre? Nossa, os dois se mataram. Isso foi ridículo. Ele já tava morto pra mim fazia muito tempo. E daí eu peguei e morri. Isso foi ridículo. Só queria dizer que isso foi ridículo. Ridículo. Vem lá. Cadê você? Matar. Meu Deus. Morri pra alguém. Morri pra alguém. que me matou feio. Mano, é sério. Eu tô acertando foca nesse carinha. Por que ele não morre? Por que acontece? A foca aqui, ó. Agora morreu. Fala, por favor. Ele tá ali, Momo. Eu estou vendo ele. Não, mas eu já morri pra alguém lá. Eu não ensinei o problema. Não, o problema é seu. Eu tô falando que eu tô vendo ele ali. Eu tô vendo ele ali. Meu Deus do céu. Ele tá ali na frente, Momo. Eu vou ter que... Só que tem muita gente me perseguindo. Eu não vou conseguir ir limpo pra pegar ele, Momo. Cadê você, Momo? Eu não sei. Eu tô nos containers. Eu tô tentando matar um rapazito aqui. Tem umas... Sabe que as pessoas estão com lag? Porque, tipo, aquele carinho só tem umas três nele e ele não morria. Morreu. É só depois de muito tempo que ele foi morrer. Mataram ele! Não fui eu, mas mataram ele. Não, não vale. Tem que ser um. Agora vou ter que matar esse cara aí aqui. Se não é nós, não vale, Momozinho. Ele fugiu. Ele fugiu. Nossa, gente. Matei e morri. Nossa, eu preciso de 200 esquivas pra poder... Matei e morri. Pera aquele efeito das várias facas. Matei e morri. Isso não vale. Tudo bem. Mas o importante é que ele morreu uma vez já, Momo. Uma vez. É, ele morreu uma vez. Agora, agora, o importante é... Não! Você não pode passar por ali, Lucas. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu vi uma faca viajando aqui. Me mataram. Quem matou você? Não sei, não vi. Vou te vingar. Que dó. Você não vai vingar ninguém, Momo. Pera aí. Cadê ele? Pera aí, aqui. Cadê o seu algoz? Cadê o seu algoz? Meu algoz? Algoz. Não gosto dessa comida, não, Momo. Meu algoz tá aqui. Matei! Não fui eu que matei? Não, foi aquele carinha ali que matou. Então, agora, eu mato ele e matei! Matei, 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 matei. Não, não, eu tô só aqui. Me matei! Tô com a coroa! Eu fiquei com a coroa por um tempo. Lucas, taca a coroinha. E a seta vermelha na cabeça. Lucas é o rei. Tô pouco tempo, mas Lucas é o rei. Lucas é o rei. Vem, rapaziada. Vem atrás do rei, então. Nunca peguei essa coroinha, mano. Marmotinhas, só pra terminar o vídeo com glórias, né? Com glórias. Vocês podem ver aqui que o Lucas se tornou rei por alguns segundos no vídeo, gente. Galera, mas foi isso, então. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês já sabem, né? É aquele super lindo, maravilhoso, mega like marmota. Eu consegui me vingar dadinha, que era o meu objetivo principal. Triste? Você não tá triste de nada. Já te adeia. Já te adeia. Tá só te adeia. Mais uma, Lucas. Tô chovendo, velho. Tô chovendo. Mais uma. Não, eu errei. Onde que eu errei? Foi. Que é ruim. Matei, mas morri. Que raiva que eu tenho disso. Mas tudo bem, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele super like marmota de vocês embaixo. E, é claro, a gente se vê no próximo vídeo. Não é você que tá com o negócio na cabeça? Era eu. Era eu mesmo. Mas morri. É muito cabeçudo. Fiquei por alguns segundinhos só, gente. Então, galera, um grande abraço. Falou. E fui, gente. Um grande beijo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece daquele super like marmota caso. Você tenha gostado, hein? É isso aí, galera. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.